Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Corta pra mim com o maior carinho, deixou eu falar o que eu quisesse no programa deles. O Dedes, um cara maravilhoso apresentador, quero mandar um abraço pra ele. E eu prometi pra eles que me ajudassem, que eu ajudaria eles. E eles nem sabiam, você sabia o que eu ia fazer. ...movente sobre ajudar as pessoas com alimentação. Eu vou trazer o vídeo completo pra vocês, mas antes eu peço um like, inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo. No primeiro link da descrição tem um curso pra você aprender definitivamente a ganhar dinheiro com a internet e roda o vídeo. Eu vou ser minha amiga, meu amigo, você de toda a parte do Brasil, do mundo que tem assistido meus vídeos aí. E lá vai mais um pra vocês. Vocês lembram quando eu estive em Fortaleza, algum tempo atrás, uns dois, três anos atrás? E dois anos atrás eu estive em Fortaleza, tá? Lá no programa do Enio Carlos, quando me perguntaram pra mim na TV Diário, gente, só pra você ter uma ideia, o que que eu via sobre as praias? Eu comentei que eu via Fortaleza, um pedaço de Fortaleza sendo pega pelo mar. Eu falei sobre Santos, que Santos ia ser pegado pelo menos na segunda ou terceira rua da avenida principal, Beira Mar, em Santos, com água passando acima de 3 metros e meio, 4 metros de altura, tá? Eu falei de Santa Catarina, lá na área de Florianópolis, ali em Crimezinho por ali. Falei também de Balneário Camboriú. Falei de Itajaí, que é o lugar que eu acho que mais vai ser atingido. E falei do Rio de Janeiro. E falei também, pra quem não sabe, lá do Espírito Santo, entendeu? Então o mar, gente, a tendência agora é cobrar o que tomaram dele, tá entendendo? Porque lá pra cima, pra quem não sabe, aquelas geleiras, elas estão derretendo. O pessoal fala que não, mas ela tá derretendo, tá? Você faz uma viajinha hoje no Mato Grosso, Cuiabá, eu tive há pouco tempo em Cuiabá, você via a tola lá, que 5 pessoas não conseguiam abraçar de árvores milenares que estão sendo derrubadas. E você ainda vê o pessoal do Ibama, não tem nem um pouco de vergonha na cara, falar que estão proibindo, que estão proibindo os cortes das madeiras, tá? Então, todo mundo convivente com isso. Então, o nosso país, gente, se você tem uma ideia, o nosso país está recido com isso, tá entendendo? É um rolo ali, um rolo aqui, o Brasil indo pras cucuia. É uns roubando do outro lado, outros derrubando do outro lado, e a madeira caindo, e o Brasil pagando por isso. Então, preste atenção, você que tem casa no mar, vou tornar a repetir, você que tem casa na beira-mar, você que tem casa nesse lugar, pode ficar ligeiro. Isso é só um café. Eu falei, se vocês assistirem num programa de televisão que eu falei lá em Santa Catarina, tá? Lá em Balneário, na TV não sei o que, verde, lá maravilhosa. Eu disse pra lá, pra aquela televisão, gente, que o Brasil, que essas regiões iam sofrer muito. Então, você que tem casa na beira da praia, fica ligeiro. Eu disse que esse final de ano era só um café que ia vir pra vocês, é só um café, tá? Isso aí, por enquanto vai passar, por enquanto vai passar na fase de dois metros, três metros, nos próximos dias eu vejo chegar a passar até de quatro metros, tá entendendo? Então, isso é só o café, porque o forte mesmo tá vindo na fase que eu falei, que daria entre quatro anos, quatro anos e meio. É o que eu falei, e eu já dei a data que esse ano já ia começar a pegar. Então, preste atenção, que o risco é grande pra você que mora em beira praia. Muito cuidado, fica com Deus, que Deus abençoe. Claro que eu não desejo pra vocês. Muito obrigado, gente. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa tarde, né? Não é mais bom dia, boa tarde. Eu estou aqui com uma pessoa representante da TV Bandeirantes, daqui da cidade de Uberlândia, aonde eu devo um favor gigante, gente. Pessoas que abram as portas pra mim com o maior carinho. Deixou eu falar o que eu quisesse no programa deles. O Dedes, um cara maravilhoso apresentador, quero mandar um abraço pra ele. E eu prometi pra eles que me ajudassem, que eu ajudaria eles. E eles nem sabiam, você sabia o que eu ia fazer, que tipo de ajuda que eu ia dar pra eles. Me chamaram lá, fiz minha divulgação, me ajudaram. E eu estou aqui hoje com um grande, uma pessoa maravilhosa, pequenininha, mas raro por 10. Um cara super gente fina, que é o Amarildo, que representante da TV Bandeirantes, trabalha com o que lá, Amarildo? Eu faço o programa Minas, o dia de segunda edição já há um bom tempo. E também há muito impacto nessa área social. E quero aqui, em nome da Band Triângulo, agradecer a você, Carlinhos, a sua assessoria por esse presente maravilhoso. Você nem imagina quantas famílias nós vamos alimentar com esse trabalho. Porque não é dar a pesca, é ensinar a pescar. Mas de vez em quando você tem que ajudar também no empurrãozinho. Porque apesar do pesado, nós olhamos pra outros e outros e não vemos aqui, no nosso entorno, no nosso umbigo, muita gente passando necessidade. Nós fizemos, lembrar você, Amarildo, nós fizemos mais do que um tanto desse de doação aqui pra um pessoal, que reclamaram, que disse que um pessoal passando fome aqui, que tinha mais de 300 pessoas nessa casa, que estavam passando nessa cidade. Aí depois que eles carregaram o caminhão, se eu chamar eles pra poder fazer um vídeozinho contigo, igual eu tô fazendo contigo aqui, eles falaram assim, olha, só que nós não podemos gravar, porque nós recebemos já ajuda, não sei de que, se eu tô movendo, da prefeitura, não sei de onde. Só que eu queria falar pra esse pessoal, eu sou feliz porque eu tô ajudando pessoas humildes que estão precisando na casa de vocês, tomara a Deus que vocês não vão vender o que foi doado aqui. E por isso, todas essas mercadorias que estão aqui, os alimentos, os brinquedos, a gente tá doando pra TV Band, gente, tá? A empresa que abriu as portas pra gente, tá? Abriu as portas com o maior carinho, e eu quero agradecer com o maior carinho do mundo, a Band F, a Band, a Band Globo, a Band Triângulo, que deu a maior força pra gente aqui, muito obrigado mesmo pelo carinho, que Deus abençoe vocês, e mesmo eu falando da Band aqui, eu quero agradecer também, não levo mal não, eu quero agradecer a TV Globo, que nos ajudou também aqui. Que é graçao. A TV Entregação, que é a Globo também, muito obrigado pelo carinho aí, essa apresentadora maravilhosa, muito obrigado pelo carinho aí, o pessoal da Band. Letícia. Com a Letícia, né? A Letícia, e agradecer todas as pessoas aí da Globo e da Band, esse pessoal lindo, maravilhoso, o marido que tá aqui, e vai levar esse alimento, que vai doar pras pessoas que precisa aqui em Minas Gerais, que infelizmente, alguns governantes acabam esquecendo que as pessoas mais humildes, e o marido vai levar pras pessoas que realmente precisam, porque o meu trabalho hoje, gente, não é o que eu tô doando não, é você que veio aqui, me drogou, me deu 100 pacotes de arroz, é você que veio aqui, me deu 300 pacotes de arroz, é você que deu muito mais pra mim, é você que me ajudou trazendo brinquedo pra quem precisa, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe, o carinho não faz doação de nada, o carinho só distribui aquilo que você me deu, e eu dou pras pessoas que nem a ele, que vai distribuir pras pessoas que precisa. Eu tô muito feliz de estar aqui em Minas pela primeira vez, recadei uma grande quantidade de alimento, não é aquela coisa que eu pensava que fosse, mas eu consegui, então eu quero agradecer a vocês, se chegar num lugar hoje, de uma religião grande que tem aqui em Minas Gerais, que nem todo mundo gosta de mediunidade, de espírito, você sabe, Marildo? E a Band foi abrir as portas pra mim com gosto, a Rede Globo abriu a porta com gosto pra mim, então eu amo vocês, muito obrigado a vocês que me ajudaram, Marildo, eu não sei o que falar pra você, e falar pra TV Bandeirante, e falar pra Rede Globo, muito obrigado, muita obrigada é pouco, porque eu tenho certeza que eu vou marcar a fome de muita gente, olha a gente, Marildo, eu perdi cinco irmãos aqui em Minas passando fome, cinco irmãos, de onze eu sou mais velho, eu perdi cinco irmãos passando fome, só quem passou fome como eu sabe o que é, ajudar quem tá passando necessidade, e eu tô te entregando com o maior carinho do mundo, e que você saiba distribuir esses alimentos na mão de pessoas que precisam de verdade, tá bom, Marildo? você pode ter o compromisso, compromisso, aqui o Zenétrico é meu, o compadre conhece o trabalho social que eu tenho, vem cá, Zenétrico, a gente desenvolve há muito tempo, você pode ter esse compromisso meu, nós somos só instrumento, nós somos usados pra isso, e tenha certeza que isso aqui vai parar pra quem necessita, pra quem precisa, ele conhece o jeito que eu trabalho, e aqui não vai, com certeza, pra desviar, igual, e o uso político que eu detesto, um monte de vagabundos, porque sabe que teve um lixo que foi preço também esse dia, né? É obra social, você pode ter certeza disso, Carlinhos, em nome da Banditiano e da Globo, que se eles me permitem, eu quero agradecer a você, por esse momento de alimentar muitas famílias aqui na cidade de Uberlândia. Migo, tá na Bandeirantes, tá na Globo, tá em todo lugar, eu tô feliz, eu amo a TV Bandeirantes, agradecer a família Saad, lá de São Paulo, que é fundadora dela, e vocês aqui, a todos os donos, proprietários da TV Bandeirantes aqui da cidade, Não, nós somos de São Paulo, é o Saad mesmo? É o dono. Então, doutor Saad, muito obrigado aí pelo senhor, agradecer ao senhor, posso mandar um abraço, mandar um abraço da Atena? Claro. Da Atena, eu sonho te conhecer, eu sonho de estar no seu palco aí, falando de futebol, eu sei que você não vai querer falar de mediunidade, mas eu vou falar de futebol, me leva no seu programa aí, da Atena, eu tô te aguardando, você e Cátia Fonseca. Doutor Saad, muito obrigado, tudo que eu fiz aqui hoje, que eu tô fazendo aqui hoje, esses alimentos que ele entrega aqui na TV Bandeirantes, é graças ao senhor, a sua família, que tem abrido as portas pra mim, porque todas essas emissoras pequenas da Band, e Globo que abram as portas pra mim, eu procuro fazer o melhor pra ajudar. Às vezes posso até não tentar, não conseguir fazer o melhor, mas o pouco que eu consigo, eu deixo na cidade pra dar pra quem precisa. Muito obrigado, doutor Saad, e toda a equipe Bandeirantes, e toda a equipe, apresentadores, Deda, né? Deds. Deds, e a todas essas meninas que recebem o IPB lá, e também o pessoal da rede, da TV Globo, muito obrigado, amo vocês, que Deus abençoe vocês, estou muito feliz, de saber que tô deixando o alimento pra vocês. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, carinho, como é que você faz com passagem esse negócio? São pessoas que nem eles, igual você que vem me procurar, que me ajuda a comprar minhas passagens. Aqui foi doado, aqui no dia de hoje, quase 4 mil reais, em remédio, pras pessoas que não tinham condições, ia na farmácia, ia na tal prefeitura, a porta fechada, ninguém atendia, mas eles vieram aqui, e eu doei os remédios pras pessoas. Então eu quero que vocês entendam, todo esse dinheirinho que foi gravado pra esse remédio, foi você que veio aqui, fez uma doação de 100 reais, de 200 reais, você que colaborou com o Carlinhos, todo esse dinheiro foi fechado aqui com remédio, gente, coisa que o Carlinhos não devia ter feito, mas que infelizmente, se a pessoa, o pobre chega na prefeitura hoje, tem que falar pela secretária, pelos puxa-sato e os chupi do prefeito. Às vezes o prefeito é bom, mas infelizmente não chega a ter ele, porque os puxa-sato não deixa. E hoje foi doado aqui quase 4 mil reais de remédio, pras pessoas que precisam. Muito obrigado, João Saad, Família Maravilhosa e Rede Globo. E a você também, é marido, gente fina pra caramba, e a você, muito obrigado, que vai carregar as coisas agora. Que Deus abençoe vocês, eu estou muito feliz de estar aqui. Que Deus, que na próxima vez que eu voltar aqui, vocês tenham a porta aberta pra mim de novo. Muito obrigado. Amém. Assim seja. Amém.